Acorda, amigo. São horas do passeio. Se calhar era melhor deixá-la dormir. Está bem. Já me levantei. Ok, cripto. Bem, vamos à rua. Tem um dono e ele é o super-homem. Vou só passar isto a ferro. Deviam chamar o homem de ferro. Oh, não. O meu cão é o máximo, mas não tem muito jeito com os outros animais. Então, quais as novidades, amigo cão normal? Eu mordi outro tipo de FedEx no outro dia. Para quem trabalhava? Para os General Zod? Para a Legião do Mal? Para a FedEx. É claro. A Federação dos Exes não é de confiança. Pá, pá, pá. Porquê que o meu dono está a demorar tanto? Ora, ora, ora. Se não é a Liga da Justiça. Super-homem? O que é que se passa? Tu és super-forte. Agora devias estar bem mais morto, não era? O meu melhor amigo está em perigo e vocês têm de me ajudar. Não passamos um punhado de animais adotados, mas somos mais fortes do que julgas. O poderoso grunhinho. Eu cá não vi nada. Carapaça rolante. Onde é que eu estou? Cão indestrutível. Lindo. Sou eu a que não recebi super-poder nenhum. Quando somos ricos em poder Temos um certo dever de usar esse poder para Desculpa. Estavas a dizer alguma coisa? Quanto é que tiveste de beber? Dois vasos de sanita e um bidé. Um bidé também, sem namorada. Nem sabia que aquilo era uma coisa. Mas é como um babadouro para cães. Sai da frente, gatinho criança. Esse se posiciona o escudo canino. O que é um escudo canino? Evadido! Excelente escudo. Isso deve ter doído à brava. Alguém quer trocar de poderes?